A pita, senhor, não sei o que é que é a Bona Ronda para começar o Maracajú aqui no Vila Morana. É a primeira rodada, o comercial precisa vencer. O comercial precisa vencer, tá aí. Se manter no G4, o Maracajú precisa muito mais que o editor, hein, Marinho? A situação do Maracajú é difícil, tá em último lugar. Tem ainda dois jogos pela frente, três, aliás, na verdade, no sábado, uma pauleira lá em Maracajú contra o Misto. Depois recebe o Costa Rica e encerra a participação com o Novo Operário jogando aqui em Campo Grande. A bola para descer ao time do Maki, lá pela esquerda, pela direita, já recuperou o comercial. Vem o Maracajú, recuperou a bola no campo de ataque, vem jogando, bola aqui no meio para Andrinho, vem o corte do Rincón, Robinho, pegou, dominou Robinho, já levou a falta ali, ficou reclamando o jogador do Maracajú, mas falta tá marcada, falta do camisa 4, o Marcos Augusto, nome imponente, né, nome histórico, né, Marcos Augusto. É o curador de Roma também, né, foi, né? Ou foi só um cinturião, como é que foi? É um nome bonito, né, tem um nome, assim, vamos dizer, de família nobre, né. Ah, a bola ali com o comercial, tocou o rincón para o Robinho, saiu, caiu lá o Marcos Aurélio, sentindo que o Robinho pegou, pra mim foi fita, foi fita ou pegou o Valdinei? Pura cera. E a bola é do Marque. José Coelho busca a sua primeira vitória, né, ainda não venceu no estadual, é isso? Tem uma única vitória justamente em cima do comercial, no primeiro turno, onde venceu de 2x1, jogando lá na cidade de Maracajú. O Maracajú perdeu de virada com o gol do Andrinho, que, é, que foi, que saiu como herói lá da cidade, tava 1x1, lá veio o Maracajú, hum, que bonito lençol ali do Rafael. Já tirou de cabeça lá o camisa 3-1, mas ele deu falta ali para o time. O que aconteceu ali, o Olivo Vivo? O Blanque, o Ortega pegou um toque de mão do camisa número 3 do comercial, exatamente o Williams, e agora vai levar um perigo danado aí, bola parada, em direção ao gol do Rodolfo. Só confirmando, Blanque, a única vitória do Maracajú foi justamente contra o comercial, vencendo de 2x1 lá na cidade de Maracajú. E o José Coelho procura a sua primeira vitória, né, José Coelho? Exatamente, como técnico, né, do comercial, naquela época o técnico era o Amarildo, né? Falta ali, quem tá na cobrança, é o camisa 9 lá, é o Rafael. O Rafael na cobrança, tem 3 ali na cobrança, o Maílson também tá lá. Autorizado lá vai, Maílson, bateu de pé direito, em cima da barreira, em cima do Diogo Rincon. Sobrou pro Maílson de cabeça lá da frente, tira de lá, Rincon. A bola ali no meio, com Caio Dias, já jogou na frente lá pro camisa 10, que é o Didio. Bom, meia, já perdeu, Maracajú com a bola, Johnny, capitão do time, toca aqui na esquerda pro Andrade. Andrade um pouquinho na frente para o Maílson, vem ali Robinho, Robinho não, mentira, é o Washington. Vem ali, capitão do time Washington, que ele é 19, deu falta para o time do comercial aqui na lateral direita. Campo defensivo do comercial, 0 a 0 são os primeiros minutos de jogo. Lembrando que essa transmissão tem o apoio da FM Capital. Manda um abraço lá pra FM Capital, muito obrigado pelo apoio. E você não pode perder todos os dias, de segunda a sexta, às 6h45 da manhã, Tribuna Livre, o melhor programa jornalístico do rádio, agora também aqui na Via Morena. Tribuna Livre, de segunda a sexta, às 6h45 da manhã. E esse programa é uma referência no horário político de Campo Grande, no mundo político, né, de 6h45, Tribuna Livre com o Marcos Farias, o Marcos Silvestre, Sérgio Cruz, Alexandre Garcia de Brasília, e o... aquele da Band lá, como é que se chama o... Ah, esse aí apertou, hein? Que mexe com o futebol. Rui Guilherme. Rui Guilherme. Rui Guilherme, timaço, né? É, e também com o Nelson Cabeçal, né? As notícias policiais, um timaço. A vez e a voz de povo. Tribuna Livre, a vez do time do Maracajú, Rafael, lá no meio do Andrinho, dominou o Andrinho, mais da direita, ainda bateu para o gol. Foi, não, 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 não. Boa jogada do Maracajú, lá pelo setor direito, jogada do camisa número 8, Andrinho, tocou para o camisa 11, Neto Brasil, que finalizou para uma boa defesa do goleiro do comercial, Rodolfo. Rafael, para o Andrinho aqui na esquerda, embadiu a grande área, Andrinho para trás, para o Rafael, vai bater para o goleiro. E aí, você fez a cantada, fale conosco, fale conosco aqui no Via Morena, lá direitinho do site, embaixo do vídeo, faleconosco.com. .com aqui no Via Morena, fale conosco, mandem sua mensagem, seu nome, sua cidade, seu estado, ou o país que você está. Por que, Eva Regina, a Via Morena vai de Campo Ande para o planeta Terra, vai ver o subidor comercial rincão, domineu a bola aqui na direita. Já tocou lá na frente, é para ele, o camisa 11 ali, que é o Miller, recuperou bem ali, o Marcos Aurélio, vem tocando o Maracajú. Maracajú vem composto por sua zaga, inverteu o jogo lá, o Andrinho lá na direita, está o Guarate, o Guarate vem dominando lá na direita. Maracajú, tocou por camisa 11 lá, que é o Neto Brasão, Neto Brasão, tenta trocar. Ali é o Williams, que está lá, caiu, levantou-se, caiu de novo. E a Janaína, levantou-se e o Neto, dando falta para o subidor comercial. Falta, Maracajú, costa? É, foi uma falta ali, uma faltinha, mas sem maiores malícias, né, com 5 minutos, 6 minutos, né, aproximadamente 6 minutos de jogo. Estou gostando do jogo, o time do Maracajú está bem solto, começou bem o jogo, viu, com a bola no chão, passando bola de pé em pé, tocando bem a bola e chegando com perigo no ataque. O time do comercial, a rigor, não conseguiu acertar nenhum ataque. Agora, ia, porque saiu bem ali o Caio, Luiz, o Zé Ricardo, muito obrigado pela audiência, já, querido, já, fique tranquilo que daqui a pouquinho, você vai ver como vai ficar. As duas equipes estão vindo, não de resultados favoráveis, o time do comercial vem de um empate de 1 a 1 com o time do Costa Rica, e o time do Maracajú perdeu para o Senna no último jogo por 2 a 1. Neto Brasão, lá na direita, lá vem o Maqui, lá vem o Periquito, tomou lá o Washington, já jogou na frente, para o Robinho, lá na direita, Robinho, passou pelo Johnny, lá vai o Robinho, é rápido na frente, aqui para o Menino, o Marcos Ouelli faz o corte para o Marque, não saiu pela jogada ali o comercial, o comercial está cansado de perder gols, viu, 7 minutos e 12 nos últimos 2 jogos, perdeu muito gol o comercial, lá vem o sumo do comercial, corta ali, o time do Maracajú enganou ali, vai, sobrou a bola aqui para o Robinho de graça, Robinho passou, vem Marcos Aurelio com ele, não tem brincadeira, passou pelo Andrinho ali, rapaz, e quase que o Robinho para lá dentro da área, lateral para o comercial, ganhou direito para o Menino e o Diogo Rincón, já cobrou lateral, bola com o Robinho, lá no meio, o corte foi feito, sobrou de novo, Maracajú despacha, Neto Brasão pegou lá na frente, despachou pelo Williams, invadiu a cadeira, bateu, que isso Neto Brasão, ele pegou um lançamento aqui do Maílson, do campo defensivo lá, beija no replay, ele passou pelo Williams, foi para dentro da grande área, mas na hora de chutar, mandou um balão, que foi lá no autocine, o Valdinei Costa. Podia ter tido um pouquinho mais de tranquilidade, chegando mais perto do gol, e de repente ter finalizado com mais precisão, de qualquer sorte, uma boa chance do time do Maracajú, que finaliza pela quarta vez, quanto a nenhuma finalização do time do comercial. na venda subida do Maracajú, Rafael passou errado, fez o corte ali, Flavinho, bola com o Williams, tocou do meio ali para o Washington, dominou o Washington, tocou aqui na frente, Rincón, você está vendo essa sombra aí, vai acostumando, você vai para o claro, vem para a sombra, o amigo internal está aí na imagem, é porque o som aí, a Marquise reflete lá no Granada, até compensar um pouquinho, não é Valdinei Costa, são coisas da tecnologia. E uma tarde quente, não é bom, aqui em Campo Grande, Bato Grosso do Sul, muito frio mesmo. Daqui a pouco eu falo a temperatura para você, a umidade, o relativo do ar, e o vento que não tem, né? Diogo Rincón. E nem previsão de chuva. É, projeto não. Hum, Andrade pegou ali, bola com o Neto Brasão, caiu o Neto Brasão, mas pegou o Andrinho, a sobra lá no meio, vem o time do Maracajú, tocando aqui com o Andrade, vem o corte do Rincón, subiu com o Andrade, Andrinho no meio, tocou lá na frente, pô, Maílson, de novo, Maílson, Neto Brasão, aqui na esquerda estava impedido, e quem chamou a responsabilidade, o Olho Vivo, foi o Augusto Ortega, porque a Janaína Nunes não levantou o instrumento, hein? É verdade, Blanco, foi na convicção o árbitro Augusto Ortega, né? O Ortega marcou o impedimento, mas uma jogada perigosa da equipe do Maracajú, que já chegou umas três vezes no ataque do comercial. Lá vai... E a sensação térmica é muito maior daqui, né? Aqui nas cadeiras, aqui está ali, a diretoria, o técnico do Equidonense, também a diretoria, o técnico do Sene, que joga um dia a pouquinho, às vinte e uma horas, é o jogo da TV do Ortega. Esse jogo poderia ser a preliminar, né, Blanco? É, 17 horas, né? É. Quem vem lá no escanteio? Na bola da grande área, tira de lá. Quem vem lá no escanteio, já foi, né? Já foi. Pela com o Robinho aqui, na direita. Vem o Robinho, por baixo, vem a terra e faz o corte. Eu só vou repetir o tempo, a temperatura, 26 graus, né? 26 graus a temperatura aqui em Campo Grande, chuva a 30%, 65% a umidade relativa do ar, 16 quilômetros por hora o vento. Parabéns pela transmissão, Mauro Cruz, da Gazeta MS. Grande, Mauro Cruz. Tá lá, Miller. Miller da cobrança do escanteio. Já cobrou lá na grande área. Tirou de lá o Neto Brasal, sobrou aqui. Pô, Johnny. Já tocou pro Andrinho. Dominou. Ali pro Feijão, tem morcego, Lorena. Cuidado do morcego, Lorena. Tá bem, Andrinho? Já tocou a bola lá na frente. Vem o Washington pra fazer o corte. Recua ali pro goleiro Rodolfo. Foi segundo ar, porque sem querer. Essa bola foi recuada propositalmente pro goleiro. O juiz falou, podia ter marcado falta com dois lances. Tá caído o jogador lá do comercial. Me parece que é o Didio. É o Didio. O Didio já tem com histórico de contusão. E não vem jogando bem o Didio. E é um jogador tecnicamente diferenciado. É uma pena que tem enfrentado problemas aí de contusões. Ah lá, mudou. Pediu pra mudar. Pediu pra mudar, não viu? Não dá mais, hein? É, o Didio que vinha sentindo lesões e era dúvida para esse jogo de hoje, viu, Blanque? E já nesses primeiros momentos já sentiu ali, colocou a mão nas costas e não dá para o Didio. Já vou ver quem vai entrar em campo. Não dá mais, hein? Não dá mais pro Didio. É só pra você confirmar. E é o Biro, Biro. É isso, Olivo? Acerto, Fernando Blanque. Camisa 17, Biro, Biro. Vai entrar na equipe do Colorado de Campo Grande. Pouco mais de 12 minutos de jogo. Uma perda muito grande do time do comercial. E o Didio não tem sequência, né? É incrível. É fantástico. Esse jogador tem enfrentado problemas. Não sei se o departamento médico aí do comercial não está trabalhando direito, está tendo dificuldade para recuperação, mas é uma pena. Esse jogador até agora não conseguiu se firmar, desde o campeonato passado, né? É o Didio que está ali se acrescendo, está saindo, vai entrar o Biro, Biro, daqui a pouquinho no time do comercial. Marca de 13 minutos e 15 é início de jogo. E com essa substituição, o time do comercial perde em qualidade de criação de jogadas no meio de campo. É uma dor de cabeça que o José Coelho, o José Coelho, não queria ter logo no início. Vai queimar uma substituição logo no início, só tem duas para fazer e complica. A torcida é diminuta aqui no estádio, perde para você. É por causa da hora também, 16 horas, não é isso? Quarta-feira, tarde, né? O que eu não entendo também, rapaz, se o jogador não está 100% fisicamente, por que sacrificá-lo para começar jogando a partida, né? E ele caiu sozinho. Não teve lance dividido, bola dividida, nada, ele caiu sozinho. Ele sentiu justamente na cobrança do escanteio, ele tinha cobrado escanteio, já veio sentindo dores na parte das costas e aí não deu mais para ele, caiu literalmente em campo. Atenção concurseiros, tirei todas as dúvidas sobre os passivos concursos, veja dicas de concursos com o professor Valdinei. Quinta-feira, às 5 da tarde, na Via Morena, dicas, o primeiro programa de concursos na TV. 5 da tarde, horário local, 6 da tarde, horário de Brasília, lá vem o Biro, Biro, lá vem o comercial, Robinho lá na esquerda, dominou, foi para cima, linha de fundo, vai cruzar, para trás, passa pela bola o Biro, sobrou, o Biro bateu, desviou, na zaga vai sair escanteio, chega com perigo comercial às 14h40. chega com perigo comercial às 14h40, escanteio aqui do lado direito, é o Miller, olho vivo. Isa número 11, Miller na cobrança, o Robinho, viu o Blanc, que parecia o Zen Boat, colocou na frente uns 10 metros, conseguiu chegar na bola e concluiu uma jogada bastante perigosa. Tiro de canto, favorecendo o comercial. Tem boa velocidade esse jogador. Bola na grande área, vamos ver quem sobe, tira de lá o Marcos Aurélio, sobrou de novo aqui para o Miller, vai cruzar novamente, passou pelo de olho, foi a linha de fundo, cruzou para trás, tira o Marcos Aurélio, sobrou para o Andrade, para o Maracajú, chegou na frente aqui, é para o Rafael, de novo para o Andrade, fez o corta-luz, tem o Neto Brazão lá na direita, é o Maiuço, melhor dizer, Neto Brazão está vindo pelo meio, lá vem o Maiuço para o Neto Brazão. Chega, tranquilo ali, gostam para fazer o corte, sobrou para o Guarati, é Guarati, né? Guarati, Guarati, Guarati jogou ali no meio para o Andrinho, dominou o Andrinho, lá na direita, vai cruzar a bola, Baracajú, na grande área do Comercial, Rodolfo sai e falhou, o gol, tira o Williams em cima da linha, foi empurrado, veja de novo a falha das áreas do Rodolfo, olha no replay aí, o que você está vendo, a bola vem da direita, Rodolfo saiu mal, cantando borboleta, cantando vespa, bicho da seda, tudo que tem direito, olha o vivo! Beira, brincadeira, o Rodolfo falhou nesse lance, e pode dar aí o crédito totalmente para o camisa número 3 do Comercial, o Williams, que tirou a bola dali, evitando o que seria o primeiro gol do Maracajú aqui no Morenão, Fernando Blanco. Só para costar o Brejinho, não faria nunca uma dessa nem um gol, né? O Maracajú está chegando com perigo, já é a quarta finalização do Maracajú contra nenhuma do Comercial. Olha o Robinho lá, passou por dois, jogou ali, bateu, prudou! Bateu para fora o Camisa 8, caiu o Dias. Só para completar, o meu vivo, o Brejinho, quando era goleiro, não fazia dessas coisas não, né? O meu vivo, não fazia. Não, o Brejinho não subia com tranquilidade, caía com a bola nas mãos, viu Blanco? Mas com aquele peso todo que ele tem, ou não? Antes da redução de estômago. Antes da redução de estômago. Ele fez? Eu não estou sabendo, ele fez? Deu 27 quilos de uma hora para outra, eu não sei. Deixa aí, ó. Olha o Robinho lá em conversão pela direita invadindo a grande área para o Goiô, Robinho. Era para cruzar, né? Foi muito individualista. De qualquer forma, uma grande jogada pelo lado direito aqui desse jogador Robinho, que tem se destacado no time do comercial nos contra-ataques. É muito rápido e poderia ter optado pelo cruzamento, porque o jogador Biro Biro estava livre na marca do pênalti para finalizar. Em 2010, antes de ele vir para o comercial e ser campeão, sabe qual era a profissão do Robinho em Terraz de Vasconcelos, em São Paulo? Não. Pedreiro. Sabe quanto ele ganhava naquela época? Salário mínimo. Quatrocentos reais? Olha só, lá vem o Baracajú, Maíso, Neto Brasão. Na área, o Willis tirou, Neto Brasão de novo. Tira, de lá, Caio Dias. Sobrou aqui para o Camisa 5, Feijão. Cruzou lá na frente para o Andrinho, muito comprido. Será que ele pega? Se ele pegar é perigo. Pegou o Vitor, saiu da linha de fundo. Lá atrás um pouquinho ali para o Guarate. Guarate dominou. Lá atrás. Lá deu o time do Marque. Vai bater para o gol, Camisa 7 ali. É o Quintinho. De novo para o Andrinho. Cruzou a bola da grande área. Olha só, para o gol, Rodolfo salvou agora. Porque o Rafael bateu para o gol. Robinho, tenta pegar só para o gol. Nossa Senhora, vai dar amarelo ali para o Marcos Aurélio. Amarelo, tem falta de Marcos Aurélio. Não foi, Badinei? Foi uma falta muito clara desse jogador número 4, Marcos Aurélio, que deve receber cartão amarelo. Entrou. Não teve malícia no lance, mas uma bola dividida. Ele entrou de forma perigosa, né? E o árbitro, evidentemente, bem em cima do lance, acaba assinalando o cartão amarelo. Ele ganhava 400 reais. O primo dele jogava no comercial 2010, na época do Carlos Roberto de Assis. Ele veio para cá ganhando 1.200 reais naquela época. Mudou de vida, né? Completamente. Né? Então, está de parabéns aí o Robinho, que seguiu a carreira, né? E um detalhe, Blanco, o goleiro do comercial recebe cartão amarelo também por reclamação. Ah, o Rodolfo é normal. Rodolfo recebeu amarelo, é normal por reclamação. Rodolfo, ele tem um parafuso mesmo. De graça o cartão. O juiz já tinha assinalado o cartão amarelo. Ele deve ter reclamado querendo a expulsão do jogador Marcos Aurélio. Não é lance de expulsão, né? Uma jogada, no mínimo, imprudente, né? Imprudente. Ele poderia expulsar por força excessiva, né? Mas não houve malícia. Foi uma bola dividida e ele houve sim imprudência. Não malícia. Isso. Olha, o comercial é aqui ao Caio Dias, na direita. Caio Dias um pouquinho ali para o rincão, cruzou, lá do lado esquerdo. É, para o Diozer, dominou Diozer. Diozer encarou as águas ali, Diozer para lá, para cá. Hum, Diozer, tirou para dançar, vai cruzar. Ah, John, e chega na hora H para escanteio. Bora, escanteio lá do lado esquerdo do comercial. Vamos ver quem vai bater. Quem está indo lá é o Miller, é isso? Olha o Vivo. Exatamente, camisa 11, Miller, bateu os escanteios aqui do lado direito. Está indo lá na esquerda também, viu, Blanque? E eu corto o escanteio para o comercial contra nenhum do Maracajú. Se fosse, tornei nisso. Lá vem o Diozer. Vai bater o escanteio autorizado. Marca de 20 e 40. Bola na grande área. A capçala para o gol do rincão, para fora. Só tiro de meta e nada mais. Essa transmissão tem o apoio da FM Capital. Veja o meio-dia na Via Morena. Programa Sérgio Cruz. Jornalismo de opinião. Um abraço ao Gazeta MS Dourados, ao Futebol Total, blogspot.com.br, de Vela Bista. A TV Rio Verde, no site newsdervey.com, ao blog do Fernando Blanque, ao grupo social esportivo.com.br, de Vela Bista. O Andrinho veio de sola. Jogada perigosa. Veio de sola. Braço esquerdo levantado. Jogada em dois lances. Lá vem em Washington. Já cobrou rapidinho para o Diozer. Lá na esquerda. Está vendo aí na imagem. Diozer invitou o lateral. Jogou na frente. Mas jogou um canudo. Chega Johnny. Divide lá com o jogador do comercial. Acho que é o Birubiro. Saiu, é tiro de meta e nada mais. Pouco mais de 20 minutos. Estamos chegando a 21 minutos. 21 e 40. O jogo, de certa forma, é agradável. As duas equipes jogam, não marcam muito homem a homem, jogam e deixam jogar. Então, o jogo está bem limpo, está solto. As duas equipes estão jogando tranquilamente, tocando a bola. O time do Maracajú me parece um pouquinho mais consistente, com maiores chances de gols, inclusive. Mas o time do comercial, aos poucos, vai se encontrando. Olha lá, Robinho, depois do lençol do Miller na grande área. Johnny tira de lá, dá um chutão para cima. Sobeu para o Robinho, que falhou ali o zagueiro. Para trás, Miller dominou, vai bater, tentou tirar. Ela é para bater, Valdini. Preciosismo demais. Podia ter chutado de primeiro. Uma boa chance perdida. Rafael, aqui para o Neto Brasão. Bola no peito, bola no chão ali do garoto de Oscar. Jogou bonito, hein? A bola com o Marcinho na esquerda, hein, Marcinho? Dominou. Marcinho, tem o Washington ali, dominou o Washington. Washington já tocou a bola aqui no meio. Caio Dias, dominou. Vai bater para o gol, Caio? Ameaçou. Passou ali pelo Guarate. Bola para o Miller, esticou na linha de fundo. O Miller vai tentar cruzar a bola da grande área. Cruzou! Oh, Marcos Aurélio de cabeça tira. Nossa Senhora, engolçou o taco ali, o Quintino. Olha o Miller para trás. Marcos Aurélio tira duas vezes. Está pedindo para tomar o gol, Maracajú, Valdini. É, bola rebatida na defesa. O time do Maracajú, parece que a defesa não é a defesa de muita confiança. Aliás, o time do Maracajú, como gols tomados aqui, é a terceira pior defesa do campeonato. Sofreu 16 gols até agora. Bola com Caio Dias. Lá na esquerda, lá vem o time do Maracajú, do comercial. Estou ficando louco aqui, a deslexia está pegando toda. A bola com o Birubiro, dominou. Tomou ali o Guarate. Bola com o Quintino. Andrinho, Guarate jogou na frente. Tirar para o Rafael. Vem o Rafael, o Williams e o Rafael. Melhor para o Rafael. Tocou, bola do meio para o Maílson. Maílson esticou aqui na esquerda. Mas que bola, hein? Se pegar, ela não pega. Nem se tivesse o motorzinho ali, o camisa 5 ali, o feijão. Pegava essa bola. Nem você pegava, hein, olho vivo. Se eu pegava na época do quartel, viu? Na época do quartel, meu taf era ótimo e eu pegava. Hoje não pegaria. Pegava mesmo? Pegava mesmo? A bola. A bola. É a bola mesmo. Duvidando. Hoje tá bom o visual aqui de cima, né, Valdinei? Tá bom. Tá bom o visual, né? Pouca gente aqui no estádio. Hoje nós temos aqui aproximadamente umas 100 pessoas. 100 pessoas. Para quarta-feira à tarde. Vamos aproveitar, Blanco, para convidar os amigos internaltos para interagir com a gente através do Fale Conosco. Manda a sua pergunta, faça seus comentários, diga de onde você está falando, de onde você está teclando, né, para a gente registrar aqui a sua participação. Falta de ataque lá. Se fosse basquete, a falta de ataque ali do Rafael. Fica lá me entrando o Rafael ali, mas foi falta do Rafael. Chegamos na casa de 24h50, vamos chegando a 25 minutos, já passamos para lá da metade do primeiro tempo, 0x0, persiste o placar. Esse resultado não é bom para o comercial e nem é bom para o Maracajú, porque às 8h da noite a rodada começa a se completar e o último jogo é às 21h. É isso aí, Valdir Ney Costa? É, nós temos Sene aqui da Onense. De repente um... À 21h, né? É, 21h. E vamos às 20h? À 20h nós temos Misto e Costa Rica, Sete e Urso, Mundo Novo, Naviraense e Itaporã, e Viema e Ubiratã. A bola com o Marcinho lá na esquerda. O Williams. Ali Flavinho. Dominou Flavinho. Flavinho dominou. Bola com o Rincón. Já tocou lá na frente. Vem Marcos Aurea de peito para peito do Maílson. Você viu? Bonito. Peito do Marcos Aurea para peito do Maílson. Feijão. Guarate. Ali é o Maílson. Dominou para o Maracajú. Voltou um pouquinho a bola. Bola com o Andrinho. Maílson. Rafael com o Andrinho. Olha que lindo o lanço. Olha o gol. Laço. Golaço. GOL. Laço do Macandrinho. Camisa 8. Aos 26 minutos do primeiro tempo. O Matriu Agulação. O Neto Brasão de Cocaia para Andrinho. Estuforrede do Rodolfo. O renegado do comercial castiga de novo o seu ex-clube. Que jogada. Você está vendo várias vezes no replay. Andrinho aos 26. Camisa 8. Faz o Maracajú 1. Comercial 0. Que golaço. Andrinho é o nome dele, Valdinei. Golaço do time do Maracajú. Que já finalizava mais vezes. Uma jogada muito bonita. Pelo lado direito. Um calcanhar do jogador Neto. Deixando desequilibrada a defesa do comercial. O jogador Andrinho só teve o trabalho de deslocar o goleiro Rodolfo. Abrindo o placar. 1 a 0 para o time do Maracajú. Escolha qualquer detalhe do gol aí. Olha o vivo. Que você viu que foi um golaço. Um golaço digno de craque. O Andrinho que já foi jogador do comercial como você falou. E fez um golaço. Mas a jogada também do Neto Brasão. Ele deixou com tranquilidade de calcanhar. E o Andrinho só teve o trabalho de empurrar para o fundo do barbante. E o goleiro Rodolfo batido. Nada pôde fazer. Maracajú vai vencendo 1 a 0. Aqui no Morenão, Fernando Blanque. É. Pode tirar do G4. E o Maracajú dá um suspirado aqui da ONU. Se obriga a vencer. O Andrinho nem gosta. Ela está pegando fogo ali. O 15. Saiu. Quem saiu? Quem entrou ali? Foi no marco ou foi no comercial? Olho vivo. No Maracajú. Sai exatamente o camisa número 4. Ele caiu no campo. Sentiu dores. Marcos Aurélio. Marcos Aurélio do Maracajú. E entrou aí, se eu não me engano, o camisa 15. Exatamente. Camisa 15 do Maracajú. É o Gilberto, que é volante. Gilberto, que é volante. Entrou. Deve improvisar alguém lá na zaga. Ou ele mesmo, né? Bola com o Andrade. Blanky, uma observação. Com esse gol, com esse resultado parcial da vitória do Maracajú, Maracajú deixa a lanterna assumindo a sexta posição, deixando a lanterna para o time do Maracajú, que joga hoje à noite aqui. O Aquidão Anense, né? É. O Aquidão Anense, que joga hoje à noite aqui contra o Sene. É, joga contra o Sene. É, obriga o Aquidão Anense a vencer o Sene. É um sobe e desce a tabela, né? Nossa, a gangorra. Você brincava de gangorra na infância? Cheguei de brincar na praça de coelho ali, minha mãe levava a gente para brincar ali. Explica, depois vai explicar fisicamente como funciona a gangorra. É um binário, né? É um binário. A força de um lado agindo para baixo e subindo a outra. São forças, na verdade, quando elas têm a mesma intensidade, a gangorra se equilibra. Eu pensei que você ia falar subindo para cima. Entendeu? Bola aqui na frente, anda para o Rincão. Olha, está aí o camisa 15 ali, o Gilberto. Bola com o Quintino. Já mandou lá para frente. Despachou a bomba. Caiu o Dias de cabeça. Dominou o André no meio para o Maracajú. Autor do golaço. Pelo gol, foi um golaço pela jogada, né? Muito triangulado. Muito bonito o gol. Um dos gols mais bonitos do campeonato que a gente viu aqui. Não morei, não. O calcanhar de Neto Brasão foi uma coisa de louco. Lá é o Guarate. Guarate é um indígena, né? Só pode ser. Tomou a bola ali, o Robinho, ali do Andrinho. O Andrinho ficou caído. O Robinho foi na frente. Caiu o Dias. Lá veio o time do comercial. Jogou na frente para ninguém. A torcida reclama. Chia. Liga. É para jogar para alguém, não para o Gasparzinho. Quem foi e pegou lá foi o goleiro. O Caio já saiu com o Andrade. Com esse resultado parcial, se o time do Misto tiver sucesso hoje jogando contra o Costa Rica, no caso de vencer, o Misto assume a quarta posição e deixa o comercial em quinto. A bola com o Guarate. Era para o Rafael. Fez o corte com o Robinho. Veio buscar o jogo. Bola com o Birubiro. Lá na esquerda. Birubiro dominou. Foi para cima do Johnny. Birubiro ali com a camisa. É o Washington, né? O Robinho está aqui. O moleque está lá o Washington. Bateu na zaga. Saiu a escanteia do lado esquerdo. Só confirma aí. Se o Misto ganhar, vai para... Se o Misto conseguir ter sucesso vencendo hoje à noite o time do Costa Rica, o Misto chega a 13 pontos e passa o comercial, ficando apenas atrás do novo operário que tem 14. 30 minutos. Vamos chegando a 30 minutos. Fale conosco. Fale conosco aqui no Via Morena. Você fale conosco. Diz sua mensagem, seu nome, sua cidade, seu país, seu estado, o seu distrito, onde quer que você esteja. Bora na grande área do Maracajú. Saiu o goleiro. Deu um toque nela. Vai sair aqui na lateral para o time do comercial, Valdinei. Temos aqui uma mensagem. Vamos esperar essa jogada? Pois não, Valdinei. Eu acho que é aqui, né, Valdinei? A bola ali, caiu o Dias para trás, Neto Brasão, que deu um calcanhar para o Andrinho, fazer o golaço para o Guarate, lá na direita. Guarate vai evitar a saída de lateral. Vitor já cruzou a linha de visória do gravado. Lá vem Guarate, parou a jogada, voltou o lance. Bola com Gilberto. Atrás, com o Maílson, Gilberto, de novo. Você está vendo aqui na imagem. Opa! O nosso monitor aqui não está parando, beleza? Ops! Aqui. Lá vem o time do Maracajú. O Rafael aqui na esquerda. Vem tocando a bola. Vai tocar lá na frente. Faz o corte rincão. Sobrou para o Andrinho. Ator do gol. Bola com feijão. Camisa cinco. Dominou para o Maqui. Vai tentar lançar. Lançou lá na grande área. Vai sair Rodolfo. Vai ficar com ela tranquilo. Hoje de verde. Pois não, Rodney. Camilo Salles, do Rio de Janeiro. Abraços ao Fernando Blanco e a todos da Via Morena. Aqui no Rio de Janeiro, assistindo a essa ótima transmissão com uma imagem limpíssima e torcendo para o comercial. Camilo Salles, Rio de Janeiro. Um abraço a você. O Camilo Salles deve estar na barraca do Aguinaldo dessa hora, viu? Tomando um chopinho no Rio? É, e para o smartphone, que ele não é bobo. É, Camilo. Grande Camilo, grande amigo. Obrigado pelo carinho, querida. Muito obrigado. Sempre com a gente, né, Camilo? Muito obrigado. Comercialino de coração, né? Comercialino. Ah, então tá ligado. É um carinho, a Comercialino. É uma pena que o comercial não esteja dando alegria nesse momento para ele. É. Mas tudo bem. A bola vem jogando ali, o Andrinho, o Andrinho vem jogando com o Rafael. Andrade deu chutão ali, né? Dividiu com o Caio Dias, na verdade. Olha lá, foi falta do Neto Brasão em cima do Miller. Tá parado, tá marcada a falta. Tudo tranquilo. Trinta e dois minutos e o jogo, Valdinei. Olha, o jogo é um jogo bom. O time do Maracajú, surpreendentemente, toca muito bem a bola. Olha lá, depois do que você fala, porque vem Guarate, vai cruzar, passou, cruzou, na grande área, passa por todo mundo. Essa bola vai sair na lateral. Pode concluir, Valdinei. O time do comercial, até agora, rigor, não encontrou ainda o seu verdadeiro futebol, principalmente no setor de ataque. O time do Maracajú toca muito bem a bola. Bola de pé em pé, gira de um lado para o outro, abusa das jogadas em profundidades e tem muita qualidade no ataque. Até agora, o resultado me parece ser bastante justo. Mais uma mensagem, rapidinho, aqui. Hugo Roberto da Silva Carneiro, por favor, repita as escalações. Cheguei agora. O Hugo é o Hugo, vocalista da banda Raivana, tem uma música super-herói que você não pode perder de ouvir. Aqui de Campo Grande? Campo Grande. Ele é londrinense e mora aqui que é por vários anos. Lá vem o comercial, daqui a pouquinho a gente repete. Hugo, bola aqui com o Miller na direita. Hum, Miller, hum, Miller. Aí não, Miller. Você tinha três opções, pegou a mais difícil, Valdir. Que era tocar para o Caio Dias. Toca lá na frente para o Biro. Está lá, Vão Robinho, né, Valdir. Mais mensagens, não fale conosco aqui, não fale conosco. Por favor, o Zé Ricardo aqui mandou a mensagem aqui também. O WhatsApp, se você quiser mandar o WhatsApp, o 6796-33511, pode mandar. Camilo, ex-messagista do Colorado Blanc, ele estava em 2010 no título. Estou ligado, Zé Ricardo. Estou ligado, estou ligado. Olha o Robinho, saiu ali do Quintino. Vem o Robinho da esquerda, tem Birubiru no meio. É para ele, olha o empate do gol do comercial. É o empate do comercial. É o empate do comercial. Do Colorado, da Vila, aos 34, Birubiru, camisa 17. Empate, empate o jogo no Moreneu. O Robinho saiu do Quintino, vejando o replay, você está vendo novamente. Foi para a linha de fundo, cruzou para trás da grande área. Estava ele lá, Birubiru, dominou cá. Dominou, tocou, caíno. Saiu o goleiro, agora do cantinho esquerdo. Onde caiu, que não pôde fazer nada. Birubiru aos 36, aos 35, melhor dizendo, empate o jogo. Empate o jogo. Birubiru é o domínio dele, Valdinei. Uma boa descida do comercial pelo lado esquerdo com o jogador Robinho. A defesa do Maracajú acabou parando, dando bobeira. Foram dois contra dois. E o time do comercial desceu bem com o Robinho pela esquerda. Cruzou a bola na marca do pênalti para o jogador Birubiru, que não teve outro trabalho a não ser deslocar o goleiro e empatar a partida. Um a um. Que jogada do Robinho, hein? Ele é o vivo. Jogada, ele que saiu do banco de reserva na mudança que fez o técnico José Coelho. E fez uma belíssima jogada. Só ele e o goleiro, ele com muita tranquilidade, colocou no fundo do barbante. O placar avança. Agora está um a um para o comercial. E o Maracajú, meu caro Fernando Blanque. Agora o Robinho roubou aquela bola do Quintino ali no meio, hein, olho vivo. Foi fundamental para o gol do Birubiru. Daqui a pouco você fala que lá vem o comercial vinha. Pode falar, olho vivo. Quintino, camisa número 7. Aliás, Quintino, camisa... 7 mesmo. Isso, camisa número 7. Fez uma belíssima jogada. E com muita inteligência, o Robinho, com uma visão de jogo espetacular, viu que o Birubiru estava sozinho. E o Birubiru, com muita tranquilidade, como eu já disse, fez o que devia fazer. Botou no fundo do barbante, fazendo o gol de empate do Colorado. A diretoria do comercial está aqui. Quem está gostando desse empate é o aqui da Onense. Está aqui o Alvo Marino, está aqui também o João Garcia. Está gostando desse empate. O jogador Robinho tem sido fundamental no time do comercial nesse primeiro tempo. É o jogador que mais se desloca, se movimenta bastante. E tem sido fundamental pelo resultado de um a um. Porque o time do comercial, a rigor, foi a primeira e única jogada que se acertou no ataque. Aqui o jogador Robinho, muito bem na partida. Só para corrigir, o gol foi aos 34 minutos. Eu falei 35 porque eu sou um louco de pedra. Foi aos 34 minutos, gol do Birubiru. Agora nós estamos com 37 e 30. Um jogo agradável até certo ponto de assistir até agora. Muito tranquilo, um jogo, as duas equipes procuram buscar o gol. E uma curiosidade, com 37 minutos de jogo, o time do comercial cometeu apenas uma única falta no jogo. Bola ali com o Maracajú. Vem ali o Washington, briga, atira de lá. Sede lateral para o time do Marca. A bola tocou no jogador do Maracajú, a bola é do comercial. Prova que o time do comercial joga e deixa o time adversário também jogar. É, verdade. Caiu dias de cabeça para o Robinho, que levou a falta ali de vencido. Não, a bola saiu. Ele deu, foi um control normal. Ali do camisa, só camisa 5 que está ali, que é o feijão. É o feijão que está ali, o olho vivo, é isso? Camisa número 7 da equipe do Maracajú. Quintino. Isso. Obrigado, olho vivo. Você tem, está com o olho vivo aí embaixo, não é isso? Olho vivo em cima do lance. Ô, Fernando. Pois não. Aos amigos internautas que estão fora de Mato Grosso do Sul, é bom lembrar que a gente aqui nesse calor e o vento praticamente zero, foi proibido o nosso tradicional tereré aqui no nosso gramadão, né, ô Blanque? Foi, eu, 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 é uma discussão, é, diz que a bomba é letal, né, pode ser um instrumento letal e tal, mas a caneta também é um instrumento letal. Não é isso, meu caro, é, Valdinei Costa, lá vem o time do Maracajú, o Ines Rodolfo, pode falar. É, é uma curiosidade interessante, né, o que que uma bomba de tereré pode fazer mal na torcida, né? Se você alega que ele pode, o cidadão pode enfiar a bomba no outro cidadão, lá vem o Robinho pela direita, daqui a pouco você fala, Robinho lá vem comercial, vem tocar na bola, vai Robinho na grande área, pra ninguém, Robinho, pode compreender, é, porque é o seguinte, se a bomba também pode ser uma arma letal, o, o, também pode ser uma arma letal, o, o, a chave do carro, o celular, o celular, o microfone, o microfone, é, a gente não pode vir fazer jogo, fazer o que? Tem certos, é, é, vamos dizer assim, rigores nessa legislação do futebol que a gente não entende, viu, olha, fica difícil de entender. Olha só, Robinho, aqui na direita, tem a marcação ali do Andrinho, foi bem Andrinho na bola, sobrou, a bola é do Maracajú. Até a questão da proibição da bebida alcoólica até tem fundamento, agora, não poder entrar com bomba de tereré, não pode entrar daqui a pouco com garrafa d'água. Ô Blanque. Pois não. É, e teve um caso curioso, mais curioso ainda, que uma mãe foi entrar com, com um bebê de colo, e o bebê com, com a mamadeira, não deixaram a mamadeira entrar, acho que o bebê deveria jogar. Foi lá, é que dá uma, isso, o jogo, o jogo que fez foi a capital AM aqui do nosso amigo Tiago Lápis de Faria, do Odair, o Odair tá bravo comigo, diz que eu não cumprimento ele quando eu vejo, é, é, Matheus de Três Lagoas, mandou aqui um WhatsApp no meu WhatsApp, Matheus de Três Lagoas, daqui a pouquinho eu li a sua mensagem, tá? Matheus, que a bola lá saiu, é escanteio para o time do comercial lá na esquerda. Com esse rigor, Blanque, na legislação, daqui a pouco vai ter uma placa no estado, é proibido amamentar. Olha só, Matheus aqui de Três Lagoas, torcendo pervorosamente pelo empate, gostaria de saber de vocês sobre a classificação do novo operário, pode acontecer mesmo a desclassificação, daqui a pouquinho o Odinei fala, tira de lá o time do Maracajú, bola sobrou para o Andrade. Não vê, tocando o Maracajú, a bola aqui na frente, já tomou o comercial, rincão, a bola, aqui rincão não, olha o ósseo para o Robinho, Robinho tocou na área, desviou no Tino, tira a Johnny, também o Rafael, bola sofreu com o Caio Dias, Miller vai bater para o gol, desviou na saga, defendeu o Caio, olha o gol, tá impedido, tá impedido o Caio Dias, tá impedido o Caio Dias. Antes de falar para o Matheus, o caro amigo Hugo, comercial Rodolfo, 1 de Osner, 2, 3 Williams, Diogo Rincão, 4, 3 Marcinho, 19, Austin, 7 Flavinho, 8 Caio Dias, Gígio, 10, saiu machucado, entrou o Birubiro, 17, Robinho, 9, Miller, 11. E agora atendendo aqui a pedido do Matheus, lá de... Da onde ele é? 3 Lagoas, torcendo para o empate, que ele é do misto, e... Olha só a bola na grande área, tirou em cima, da hora, o comercial, a zaga vem saindo para o jogo, vem o comercial, começou a crescer depois do gol, bola com o Caio Dias, dominou, Caio Dias, virou, tentou jogar, bateu a bola em cima do Johnny, com o Caçobro, Johnny, ali é o camisa 15 de Gilberto, Guarate, dominou, Gilberto, Matheus quer saber da desclassificação do novo operário, pode acontecer mesmo? A bola aqui atrás, vem o comercial, mais mensagem, não fale conosco, fale quando você aqui não vê a morena, você fale conosco, mande sua mensagem, deixe seu recado, seu nome, sua cidade. Roberto Bernardino, da Silva, do Parque dos Giraçóis, em Campo Grande, jogando desse jeito, o Colorado tem chance de ganhar algumas coisas? A bola aqui, é pro Maís, bola da grande área, rincou um tira de cabeça, bateu na mão ali, não, foi normal, daqui a pouquinho eu falo contigo, a bola aqui com o Robinho, dominou, tocou ali, Andrade, vem Johnny, já tocou pra lá na frente. O conhecedor que interagiu com a gente, permita responder primeiro pra ele, antes de responder a outra pergunta. O Matheus, né? É, o Matheus, é, vamos ver o comercial? Olha lá, ia, a bola ali com o Washington, lá vai Diozer, lá na esquerda, Diozer, dominou, foi pra cima, vem Guarate, toma a bola, a bola pro Neto Brasão, ficou caindo, sentindo o Guarate, tocou lá na zaga ali pro Quintino, Quintino e tá caído o Guarate, vai parar o jogo, Quintino? Jogou a bola pra lá, vai parar o jogo, por isso não, Boutinho? Rapidinho, o time do comercial, na verdade, carece de um jogador de melhor qualidade técnica no meio de campo, setor de meio de campo de criatividade pra fazer a ligação mais rápida da jogada de defesa com ataque, essa é a razão do comercial tá tendo dificuldade de passar por essa fraquíssima defesa do time do Maracajú. O comercial ocupa atualmente a quarta colocação, mas olha, não é uma colocação muito garantida, vai depender muito dos próximos resultados, o time do comercial tem ainda pela frente o time do Aquidaonense jogando lá em Aquidaona e encerra a sua participação jogando aqui contra o Senna, então não dá pra se prever nada, realmente o time do comercial não está com a sua classificação garantida. E o Matheus, respondendo a pergunta do Matheus, é o seguinte, Matheus, olha, existe uma lei federal datada de 1998 e que foi modificada em 15 de maio de 2003, que proíbe expressamente publicidade nos uniformes de qualquer clube, publicidade de veículos de comunicação, seja de rádio, de televisão, de mídia, enfim. E o questionamento que está sendo feito exatamente é esse, se teria uma das agremiações que participa do Campeonato Sumo Arturo Vicente de 2014 infringido a essa lei federal. Então essa é a questão que se discute se a irregularidade existiu, se a federação tomará alguma providência, se existe alguma denúncia formalizada para que a federação possa se pronunciar e para que a justiça realmente possa se pronunciar posteriormente. Então não dá para se prever nada o que pode acontecer. A única coisa que a gente pode prever é que a legislação é clara e na multa que a legislação prevê é exatamente a eliminação do clube que cometer essa irregularidade. Não é rebaixamento. Está escrito claro na lei a eliminação, apenas isso. Olho vivo, quantos minutos? Dois minutos? Isso, Olho vivo? Exatamente, vamos a 47 minutos, Fernando Blanque. 45 e 30, lá vem Guaratti, lá vem Marque, bola da grande área, Rodolfo saiu para dar um soco nela. Tem que estar aqui, é o Andrinho, pega a sobra, vem o Austin, o Andrinho, melhor para o Andrinho. O Andrinho dominou, ficou reclamando o Austin. Para trás, para o Andrade, invadiu a grande área, foi ali de fundo, cruzou, Rodolfo saiu para conseguir dar tapa nela. Não sei se daqui ele deu tapa nela ou não, né? Mas está tranquilo, a bola saiu, a bola não deu tapa, ele deu a bola para o comercial, ele voou, agora ele voou em olho vivo, ele nunca tomou boleta de mariposa, né? É verdade, ele voou mais do que os morcegos aqui do Morenão, foi bem na bola agora o Rodolfo. Lá veio o Maracajú, vinha aqui o Flavinho, botou para a lateral, bola lá no setor. E o time do Maracajú está audacioso, né, Branque? Olha, está finalizando a situação que ele está, né? Só pode ser audacioso. Ele não está sentindo o peso aqui de jogar fora de casa com a torcida do comercial e o time do Maracajú teve uma boa performance nesse primeiro tempo. Rodinei, você quer um jornalismo com opinião? Assista todos os dias de segunda a sexta-feira o programa Via Morena, o programa Sérgio Cruz na Via Morena, todos os dias ao meio-dia. O programa Sérgio Cruz na Via Morena, de segunda a sexta, ao meio-dia. Jornalismo de opinião. E eu assisto dois programas na Via Morena que para mim são imperdíveis. Eu acordo cedo para assistir ao Tribuna Livre e assisto também ao programa do Sérgio Cruz, meio-dia. Realmente uma referência política no jornalismo suma-tuguracense. Tribuna Livre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, na Rádio Capital FM, também aqui na Via Morena, a vez e a voz do povo. Gilberto, vai tocando a bola no campo defensivo do Maracajú, vem jogando. Vai terminar o seu Augusto Ortega, levantou os braços, Fim de primeiro tempo, 47 minutos, um para o comercial, um para o Marque. Olho Vivo, fique à vontade, Olho Vivo. O Olho Vivo vai chegar com informação, com algum convidado. Olho Vivo, fique à vontade. Os da Via Morena.com, camisa número 11 da equipe do comercial, exatamente, o Miller. Miller, muita velocidade ali no setor ofensivo. E o comercial fez o gol de empate aí no primeiro tempo. E para o segundo tempo, qual é a postura dessa equipe aqui no Morenão, Miller? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade que a gente estava ali um pouco confuso na marcação, não estava encaixando direito, porque ele movimenta muito. Então a gente está dando muito pouco espaço. Mas ele saiu na frente aí, graças a Deus. A gente conseguiu empatar, deu uma melhorada no jogo. Agora, vê que o professor vai passar lá no segundo tempo para tentar virar a partida. Miller falou no microfone da Via Morena Blanque. Intervalo de jogo, 1x1 aqui no comercial. Empata com o time do Marque, pois não, Olho Vivo. Caio, da equipe do Maracazu. Caio que fez boas defesas aí no primeiro tempo, mas infelizmente não teve como evitar o gol de empate do comercial, né Caio? Boa tarde, Via Morena. Boa tarde, Via Morena, todos os espectadores aí. Infelizmente o atacante do comercial saiu cara a cara comigo, bateu no canto. Não tive a felicidade de defender, mas vamos conversar no intervalo aí para acertar o time para sair com a vitória do segundo tempo. A equipe do Maracazu está na lanterna e precisa de uma vitória hoje para respirar no campeonato, né Caio? Sim, com certeza. A única vitória que a gente teve no campeonato foi contra o comercial no jogo de ida em casa. Hoje a gente, os três pontos, é importantíssimo para a gente para a continuação do campeonato. Beleza, Blanque. Caio Goleirão, do Maracazu, falou dos microfones da ViaMorena.com Com apoio da FM Capital, a gente vai em um breve intervalo e volta com os comentários de Valdinei Costa. Campeonato Estadual é aqui, na tela da Via Morena.